bom dia boa tarde pessoal boa noite né não sei em que hora que você vai assistir esse vídeo né vai ser a noite de dia é hoje vou mostrar essa plantinha conhecida por lobélia lobélia azul olha que gracinha que é a lobélia olha que linda então estou procurando um local que foca melhor mas coloquei aqui acho que está focando melhor que lá não sei então dá pra ver aí né as pétalas e as folhas a lobélia é uma florzinha delicada né é muito apreciada por suas belas flores ela é de pequeno porte chega atingindo 15 ou 20 centímetros elas são ideais para vasos e bordaduras de jardins né de canteiro ela floresce principalmente na primavera e no verão estamos no outono e ela ainda tá aí com as florzinhas as flores são de tons azuis e brancos tem arrocheadas né mas a mais comum de se achar é azul é tem também outras corzinha mas a mais comum de achar é a azul é muito difícil de achar é nas outras cores e ela é uma planta anual ou seja é tipo a petúnia petúnia ela é anual põe as flores a gente coleta as sementinhas e planta de novo e tem de novo a petúnia é também outra aqui no meu quintal que essa é anual a torenha amor perfeito de verão aquela que eu já fiz um vídeo mostrando ela também põe as florzinha morre e depois eu colho as sementinhas e planto novamente eu não sei se né todas as flores que põe a sementinha ó tem é que nem a petúnia petúnia às vezes vem a flor murcha a florzinha e fica lá cápsula de sementinha mas não é todas as flores do pé da petúnia que põe a cápsula de sementinha aqui vou depois eu vou estar olhando nessa que ficar para mim colher as sementinhas para mim plantar que eu vou plantar e ela aprecia um clima ameno né mas gosto também de se adaptar dela gosta de sol também a mim eu deixo na sombra com claridade não adaptei ao sol tem tudo que tem que ter adaptação senão ela vai murchar né ela é nativa da áfrica do sul é as mais comum é das folhas verdes tá vendo as folhinhas bem verde mas tem algumas espécies que as folhas são acobreadas né que essa é uma plantinha também como todos os plantos que tem várias espécies as pétalas né como eu disse são bem diferentes ó aqui embaixo as pétalas são assim maiores em cima menores ó as pétalas como são bem diferente né ó é bem diferente é bem bonitinha essa azulzinha lobelia né aí as folhinhas delas não não assim não é bom não ficar molhando as folhas né não molhar as folhas e tomar cuidado né assim como várias plantas por ela é alguma das espécies são tóxicas então como a gente eu mesmo não sei qual é a espécie que é tóxica né nem conheço as outras só sei dessa nunca vi das outras é bom tomar cuidado né com crianças com animais né então pessoal o vídeo era esse né sobre essa lobelia azul eu tenho ela em outro vaso aí quem assiste meus vídeos né que tá sempre aqui no canal já viu também outro no outro vaso que eu mostrei acho que nas flores de maço tem também outro vaso cheio de florzinhas mas hoje eu separei esse aqui para mostrar né para falar e mostrar esse daqui mesmo tá aí tem vários botõezinhos vou ficar de olho nas sementinhas né mas ela é uma planta bem delicada né bem delicadinha tudo vai da adaptação a mim eu prefiro adaptar na sombra como eu saio para trabalhar então se eu adaptar o sol e ela murchar e eu não tiver aqui para socorrer então vou perder a planta então prefiro tá deixando ela assim ó na sombra porém aqui tem uma claridade tem é bem arejado né então tá aí a linda lobelia é pessoal tenham todos um ótimo dia fiquem todos na paz do senhor até o próximo vídeo